Oi amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu resolvi abrir pra vocês aqui o meu YouTube Studio, tá bom? Está com um mês que eu fui monetizada, graças a Deus, é o começo de uma longa trajetória, né, que aqui no YouTube, só tenho a agradecer a vocês por ter se inscrevido, por ter assistido os meus vídeos, as meninas que eu faço parte do grupo, que me ajudaram com todas essas horas, essas coisas todas. Muito obrigada a cada uma que me ajudou, cada um e uma que me ajudou nesse passo a passo e que está até hoje aqui comigo, tá bom, gente? Vou abrir aqui pra vocês, vou virar a câmera e mostrar pra vocês aqui o meu ganho desse mês de setembro, desse mês de um mês de monetizada aqui no canal, tá bom? Então, perdoe o cachorro latino, gente, tá bom? Mas é assim mesmo, tá? Vamos lá pra telinha do meu computador? Gente, vou mostrar aqui pra vocês o meu ganho em um mês de canal monetizado. Ó, esses meses aqui atrás eu não estava monetizada, como vocês podem ver. Agora, no mês de setembro, eu vou monetizar, graças a Deus, o canal, né? E é esse o valor que eu recebi, né, que eu tenho cash em caixa do mês de setembro, tá bom? Mês de outubro entrando aí e vamos ver o que vai rolar, né, como vai rolar. Aqui embaixo tem o conteúdo que mais gera receita no meu canal, que são os últimos vídeos que eu postei, né, gente? Coleção de brinquedos, né, deu R$0,800. Ou até agora o mais, mas mesmo planejamento mensal, né, que foi R$0,91. R$0,91. Por que que foi esse R$0,91, gente? Porque teve um valeu demais, tá? Teve um seguidor meu, que o Cristiano, que ele colocou um valeu demais de R$5,00. E esse R$5,00 veio pra esse R$0,91 aqui, tá bom? Deixa eu abrir aqui mais uma telinha pra ver. Olha, gente, aqui são as métricas, tá bom? Do canal, como vocês podem ver, aqui os números. Um mês de canal monetizado, né? R$0,91, porque eu já falei, né? Porque teve o valeu demais que eu recebi. E é isso. Esse foi meu ganho de um mês de canal monetizado aqui no YouTube. Resolvi aqui abrir pra vocês e mostrar, né? Porque às vezes, gente, vou virar a câmera pra mim pra conversar com vocês direitinho, tá? Já mostrei aqui que foi a receita estimada do mês, tá bom? Dos últimos 28 dias. Gente, o vídeo de hoje foi bem curtinho mesmo, tá? Eu só queria mostrar pra vocês como que é o processo e tal. Quanto que o YouTube iniciante consegue ganhar. Eu já tô há dois anos, mais ou menos, nativa no meu canal, gravando vídeo, conteúdo, essas coisas todas. Não é fácil, não é fácil. Mas se você está abrindo o canal agora, se você está começando, não desista. Tá? Porque hoje a gente planta, daqui a um ano, dois anos ou três, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E a nossa esperança é essa, né? É pouquinho? É. Mas já é um começo. E eu tô tão feliz por esse começo. Porque já é uma coisa assim, que é um dinheiro inesperado. Não vou receber agora, porque tem que bater a quantidade de dinheiro pra poder conseguir sacar. Mas assim que eu sacar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, é um pouquinho decepcionante pelo valor, que é pouco. Mas pra quem não tem nada, pra quem não tinha nada, e pra quem não recebia nada do YouTube durante esses dois anos, é muita coisa. Então eu falo assim, gente, não desista. É difícil, é cansativo. Mas não desista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês. Tá? Porque eu deixo bem claro aqui. Espero que goste. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo, beijo.